E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, 17 horas em ponto, 30 graus, estamos em Castro, Paraná Estamos aqui no cliente, vamos sair daqui agora Fizemos aí a primeira entrega, graças a Deus, e vamos para a segunda Saindo da balança aqui, estamos em um lugar apertado, tive que entrar de ré na balança Passa o portão ali para mim poder dar uma viradinha É isso aí gente, vamos lá, saímos aqui É, lugar apertado demais meus amigos Pensando em um lugar apertado Chegamos aqui por volta de 9 horas da manhã, eles chamaram aí depois do meio dia E agora Com a parte da carga aí, agora a gente vai para a segunda entrega, tem a terceira ainda Bom que a segunda entrega o pessoal já entrou em contato né Pediram para estar hoje à noite lá em Pinhais, vamos ver Vamos tentar né gente, aqui para lá o trânsito é É intenso ali, principalmente em Ponta Grossa, chegando em Curitiba É um horário aí bem ruim de chegar em Curitiba né A gente vai tentar, vamos ver como é que Como é que vai né Se a gente ver que vai Vai conseguir chegar, beleza Se não Se não a gente vai ter que Partir para o plano B né Pernoitar em algum lugar E seguir para lá amanhã Vixe, bem ruim essa Essa saída aqui gente Meu Deus Muito ruim demais essa saída para a pista aqui Bem na curva né Dá para enxergar alguma coisa para lá A porta do baú deu problema também gente Ali na hora de fechar Passamos apertos ali também Eita, nunca me olha frango Vim pelo costado aqui Vou não atrapalhar É isso aí Vamos que vamos O pessoal está precisando da mercadoria Estão ligando de atrás Ligaram a tarde Vamos ver se a gente consegue Chegar lá hoje a noite Olha, é difícil Esse horário, meus amigos, 5 horas da tarde O problema todo é o trânsito Eu até entrei em contato lá Quando o rapaz me ligou, eu falei pra ele Quando ele entrou em contato Ele entrou em contato Falei pra ele O problema é o trânsito Se o trânsito fosse tranquilo Normal, eu chegava aí 8, 9 horas da noite Mas A gente tem que descer aqui até Ponta Grossa Ponta Grossa também tem trânsito Temos que descer a Serra do Prunã Campo largo ali Tem trânsito Tem fila Não é fácil Vamos ver E o último caso aí a gente A gente tenta ir até Curitiba Pelo menos, né? Nem que posse no Posto Aldo Entrar em contato com a empresa também Daqui a pouco eu iria ver o que eles me falam Vocês vão mandar tocar até lá O problema é que a gente tem horário pra rodar, né gente? A gente não anda até a hora que a gente quer Então se eu pegar muita fila Muito trânsito Chegar muito tarde Eu estouro meu horário também, né? Vai ficar ruim Se eu pudesse escolher É claro que eu entraria à noite, né? À madrugada pra lá, né? Porque é mais tranquilo o trânsito Beleza, meus amigos? É isso aí então Fizemos a primeira entrega Tudo certo, graças a Deus Como eu falei pra vocês ali antes de entrar na pista A porta do Paú deu problema Eu não sei no que que eles O que que eles bateram ali Numa das Numa das Da parte de metal ali que prende Uma Uma das portas ali Ela não tava querendo fechar E a gente teve que conseguir uma marreta Pra tentar desentortar um pouco Pra poder fechar a porta do baú Mas deu certo No fim tudo deu certo, né? Eu fico tranquilo, né? Dar esses atrasos aí A gente perdeu ali uns 20 minutos Tentando arrumar a porta do baú Mas eu fiquei tranquilo Falei, não, esses 20 minutos aí Não é perdido não, né? Deus sabe o horário exato Que a gente tem que sair de um cliente Que a gente tem que chegar no cliente É ele que controla tudo, né? Com a graça de Deus Aí fizemos a primeira Agora vamos Em busca da segunda entrega Na cidade de Pinhais, gente Na Grande Curitiba E a última entrega é em Curitiba Inclusive pra gente ir pra Pinhais Fazer a segunda A gente vai passar Na frente do último cliente Passa em frente Estamos na PR251 151, perdão KM290 De Jaguaria Iva pra cá Ela já é 151, né? Até Ponta Grossa Ponta Grossa a gente pega 277 E aí A gente vai passar E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Fui.